Olá, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a formação monetarista da Curvet-Phillips, também chamada de Curvet-Phillips Friedman-Phelps. Então, anteriormente, nós vimos duas visões que são aparentemente contrastantes. Então, a dicotomia clássica falava que variáveis reais vão afetar apenas outras variáveis reais e variáveis nominais afetam apenas outras variáveis nominais. Então, não tinha como uma variável real afetar uma variável nominal e vice-versa. Depois, o que nós vimos foi a relação da Curvet-Phillips. Então, o que acontece, essencialmente? Se tem uma relação inversa entre inflação e desemprego, que surge no caso, porque se tem uma relação inversa entre salário e desemprego, e o salário é um dos principais determinantes do custo, e, portanto, do preço de um bem de uma determinada firma. Por conta disso, a gente tem essa relação inversa. Então, você tem que depender de uma variável nominal, pode afetar uma variável real, e vice-versa também. Então, são visões aparentemente contrastantes, são visões que são aparentemente irreconciliáveis, mas a formação monetarista permite que você tenha essas duas relações valendo, embora não ao mesmo tempo. A gente vai ter que, no longo prazo, a dicotomia clássica vai ser válida. Em grande parte, porque no longo prazo, a gente vai definir como sendo cenários em que a economia está operando no pleno emprego dos fatores de produção. Então, naquele cenário clássico que nós vemos. Agora, por outro lado, os monetaristas não vão considerar que a economia está sempre operando no plano emprego ou convergindo rapidamente para o plano emprego. Então, no curto prazo, a gente pode ter que a economia está com um desemprego, por exemplo, de fatores de produção. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? A relação da curva de Filipe será válida. E você pode ter que, de repente, choques de política monetária e choques de política fiscal vão conseguir aumentar o produto, reduzindo o desemprego, e troca de um nível maior de inflação. E aqui a gente vai ter que esse ajuste de curto prazo em direção ao longo prazo se dá via expectativas dos agentes em relação à política. Então, a gente pode supôr, por exemplo, que vai existir um cenário de desemprego de fatores de produção. Então, a gente supõe que o governo faz uma política monetária ou fiscal dispersionista. Isso leva ao aumento da demanda agregada. Como é o aumento da demanda, as firmas vão contratar mais trabalhadores de modo a aumentar a produção. Então, o choque de demanda, ele levou, no caso, ao aumento da produção. O que acontece? Conforme você vai ter que aumentar o emprego, desculpa, conforme você vai ter que aumentar a produção, as firmas são obrigadas a contratar mais trabalhadores para aumentar o seu nível de produção. Com isso, diminui o desemprego. Então, tem aquela relação da curva de Philips. Você está inflacionando a economia, mas também está reduzindo o nível de desemprego. O que acontece é que, por outro lado, conforme diminui o desemprego, os trabalhadores ganham o poder de barganha, os salários dos trabalhadores aumentam. E, com esse aumento de salários, o aumento de custos também vai ter aumento de preço da economia. Conforme o aumento de preços, aqui lembrando, os modelos monetaristas não tem nada como preço fixo, ou preço rígido, ou qualquer coisa desse tipo. Com isso, o que acontece é que o custo de produção aumenta, o preço da firma aumenta, e, com isso, tem uma redução da demanda. Tendo uma redução da demanda, no caso, a economia volta, no caso, como de precipitação de pleno emprego de fatores de produção. Então, observe que você teve um efeito apenas temporário no nível de emprego, da economia, mas você teve um aumento dos preços. Então, você teve que, no curto prazo... Ou, podemos dizer, né, que a sua relação de curva de Philips tem uma relação inversa entre função e desemprego, mas que, conforme o tempo passou, conforme as expectativas dos agentes se ajustaram, você teve que a economia, ela convergiu para essa situação de longo prazo, em que todo o efeito final da política foi um efeito no nível de preços, e não no nível de produção. E aqui a ideia é que essas políticas econômicas de curto prazo, elas vão ter apenas efeitos permanentes... É, efeitos apenas... Desculpa. Vai ter efeitos apenas temporários, não terão efeitos permanentes. Apenas... Efeitos permanentes serão apenas no nível de preços. E essa, essencialmente, é a diferença básica dos monetaristas entre uma situação de curto prazo e de longo prazo. Isso em relação da curva de Philips, ela pode ser bem representada numa figura como essa, que a gente vê aqui do Fron e Pérez. Então, aqui a gente tem que essa relação de curva de Philips em vermelho é chamada de curva de Philips de curto prazo, que é similar, no caso, à curva de Philips Samuelson solo. E, por outro lado, a gente tem que essa curva de Philips vertical, aqui em preto, ela representa a curva de Philips de longo prazo, em que não existe trade-off entre posição e desemprego. Então, a ideia, essencialmente, é essa. Vamos supor que a economia comece no nível de plano emprego, produzindo aqui num ponto equivalente ao ponto A. Então, você está produzindo num nível de desemprego igual a 6, aqui nesse exemplo numérico, mas a gente vai supor que a taxa de desemprego é associada ao plano emprego. Uma política expansionista consegue fazer com que as firmas contratem mais trabalhadores, aumentando, no caso, o nível de produção e reduzindo o desemprego, mas também tendo que pagar salários cada vez maiores para esses trabalhadores, devido ao poder de barganha deles. Então, você também tem aumento do nível de salários e aumento do nível de inflação. O que acontece é que chega um momento que as firmas são obrigadas, no caso, a aumentar cada vez mais os seus preços, e, por conta disso, existe redução da demanda. Havendo redução da demanda, no caso, você tem um choque negativo da demanda, nas firmas elas dispensam trabalhadores e voltam a produzir no nível da taxa natural de desemprego. Então, a economia convergiu do ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto C, no final das contas. Agora, observe isso. Aqui no ponto C, a gente tem o mesmo nível, no caso, de desemprego inicial, mas nós temos um nível de inflação maior do que o inicial. Então, você teve um efeito temporário, aqui entre A e B, no nível de emprego, mas você teve um efeito permanente, aqui de A até C, no nível de inflação. Você não teve um efeito permanente, no caso, no desemprego. É uma coisa que não aparecia na curva de Felipe Samuel Alson Solo. Então, essa é a ideia. Você tem um trade-off entre inflação e desemprego, mas apenas no curto prazo. No longo prazo, esse trade-off desaparece. E aqui é uma coisa importante, né? Uma vez que existe uma relação como essa, você vai ter uma taxa de desemprego, que a gente chama aqui de trade-nay ou naiu, que ela não vai acelerar os preços. Então, a inflação, essencialmente, ela é comparada, no caso, com a aceleração. Então, os preços, eles são uma velocidade, a inflação, ela são uma aceleração, em termos físicos. Então, essa curva de Phillips-Friedman-Phelps, ela também, muitas vezes, é chamada de curva de Phillips aceleracionista. Aqui a ideia é que nessa taxa de desemprego não aceleracionista, você não tem uma mudança da inflação de um período para o outro. Então, a gente vai olhar aqui a sequência 1. Se o nível de desemprego da economia é igual ao n, a gente consegue ver aqui, então, que o t menos o n vai ser igual a 0, e pt vai ser igual a pt menos 1, em que pt é a inflação, vai ser igual a pt, desculpa, pt, vai ser igual a pt menos 1, salvo no caso de um choque de demanda, por exemplo, ou um choque qualquer, um choque epson aleatório a princípio. E aqui é um ponto importante. Existe um conceito também chamado de taxa de sacrifício. Isso muitas vezes cai em uma questão ou outra da BEC sobre esse assunto. Aqui, se o governo tem interesse em deflacionar a economia, então, reduzir a taxa de inflação, ele consegue fazer isso suportando, no caso, uma taxa de desemprego mais alta que a natural. Então, a taxa de sacrifício é dada aqui por esse 1 sobre alfa. Então, é igual a ut menos ut menos 1, dividido por pt menos pt menos 1. Essencialmente, se a gente quer diminuir a inflação em 1%, por exemplo, o quanto que a gente tem que suportar de desemprego acima do taxa de desemprego natural. Então, supondo aqui que estamos em uma certa taxa de desemprego, essa variação da inflação vai causar uma variação no nível de desemprego também. Mas aqui, o que os economistas monetaristas argumentam é que, olha, isso pode ser complicado do ponto de vista social, mas tem que se levar em conta que esse sacrifício que é feito em termos de desemprego vai ser um sacrifício temporário, mas que o benefício, que vai ser um tema de deflação, vai ser um benefício permanente. Então, pode ser que seja interessante para a economia fazer durante um período de tempo esse sacrifício de modo a reduzir, no caso, a inflação. Mas isso é essencialmente a ideia central da curva de Philips e de Manfelps com esse conceito adicional de taxa de sacrifício também. Com isso, a gente fica por aqui. Obrigado.